Olha quem tá com a gente, isso, de linda. Sinta-se amada, aqui vocês estão bem, graças a Deus, tudo em paz. Maravilhosa. Papo necessário, né, porque quem tem criança em casa sabe o que tá acontecendo com cada uma delas. E é interessante que no meu caso eu tenho mais que uma, e a gente percebe que cada uma reage de um jeito diferente. Então é óbvio que a gente não vai aqui tentar criar uma fórmula ou dizer como agir, mas que a atenção tem que ser redobrada da nossa parte com os sintomas, para o que eles estão apresentando hoje em dia como consequência de isolamento, de pandemia e tudo mais. Isso é um fato, né? Não, com certeza, né? E como você muito bem disse, bom dia a todos, viu? Que bom a gente estar juntos de novo. E falando sobre um assunto que interessa a todo mundo, porque essa ressocialização não é só pra escola, não, é pra vida. Porque houve um hiato muito grande, inclusive pra nós. Você falando, e eu concordo plenamente, a gente tem que se beijar pra começar a relembrar como é que era, porque quase dois anos, né, a gente nesse distanciamento. Então imagine as crianças. E elas são observadoras. Por isso que é muito importante a nossa forma de agir com elas e saber que cada uma reage de um jeito, porque tudo depende da personalidade da criança. Tem crianças que veem a vida de uma maneira mais leve. Automaticamente, elas são mais positivas, entre aspas. Tem outras que são mais preocupadas. E são mais tranquilas. Essas mais leves, naturalmente, elas acabam sendo mais tranquilas e menos atentas aos cuidados. E a gente tem que ficar mais em cima, né, com os cuidados no dia a dia. E essas mais preocupadas, eu me preocupo também, porque minha filha é muito assim. Às vezes, eu tô muito tranquila com um cuidado no dia a dia e ela me lembra. Aí eu fico pensando assim, será que ela não tá se preocupando em demasia? Será que ela não tá demais preocupada pra idade dela? E aí eu não sei até que ponto foi a gente que fez isso com ela, ou é um processo natural que ela tá vivenciando. Fora a questão prática, né, doutora? A questão, por exemplo, do ensino. Por exemplo, minha neta que tá na fase de aprendizado básico, né? Aprender a ler, essas coisas. Houve um atraso mesmo, né? Com certeza. Por mais que tivesse aula pela internet. Sim, com certeza. Então, primeiro respondendo essa questão, a gente percebe se está indo além quando existe um transtorno na vida da criança, ou seja, se ela está tendo esses tipos de atitude, mas dorme bem, se alimenta adequadamente, não interfere na alegria dela, você não percebe que ela ficou mais, sabe, embutida, que ela está mais retraída. Ok, não tem problema nenhum. Ela amadureceu mais rapidamente de acordo com uma situação. Então, não houve um dano. Ok? Porque a personalidade dela é uma criança mais atenta, né? Então, a gente observa se está havendo dano ou não, se está além da possibilidade da criança pela reação que a criança vai ter. E a gente observa claramente isso, porque a criança, ela não dorme bem, ela começa a ficar, sabe, com dorzinhas assim que não tem uma razão de... Começa a roer um, ia se coçar. Isso. Aí você já fica atenta que tem alguma coisa que está além da capacidade dela e aí é que a gente intervenha, acalmando sempre, dando o lado positivo, porque a situação principal é mostrar para a criança e para nós próprios os aspectos positivos de tudo aquilo que a gente passa. Porque todo o mal tem sempre um aprendizado. Então, nós vivemos agora um período de guerra. Só que não foi uma guerra, graças a Deus, material. Uma guerra biológica, né? Mas é uma guerra biológica. Uma guerra biológica, isso. Observe, primeiro, se está havendo algum transtorno na vida da criança, né? E se estiver, você tem que atuar para deixar a criança mais tranquila e dar caminhos para ela saber lidar com aquele medo que ela apresenta. E aí a gente precisa muito dos professores, né? Porque a minha netinha é do tipo que você falou, otimista, né? Ela é animada. Sim, mas aí a professora observou uma coisa interessante, que ela estava muito adulta, ela voltou para a escola muito adulta em relação aos coleguinhas, porque ela conviveu muito só com adultos. Sim. E isso é importante também, é fazer essa transposição, quer dizer, voltar a deixar ela brincar, a ter relacionamento com as crianças. Com certeza. Com certeza, né? Sim, sem dúvida. Até porque o relacionamento, a socialização para uma criança, ela é fundamental. É a maneira que ela tem de conviver com o mundo, de aprender as regras, de aprender a lidar com as adversidades e ter o prazer, o prazer mais simples da vida, que é o contato. Que é você brincar, que é você conversar, que é você poder, sabe, transmitir o teu dia para o outro. Então, essa ressocialização, na verdade, é uma bênção, porque a criança começa de novo a ter o prazer nas coisas mais simples da vida, que não é o ter, é o estar com as pessoas que você gosta, é você poder conviver, brincar, trocar ideias, sabe, até reclamar pessoalmente, porque nada, nada pode ser melhor do que esse contato pessoal. Ir à escola está sendo extremamente valioso para as crianças. Cada dia perdido por um sintoma de resfriado ou qualquer coisa nessa linha, para eles está sendo devastador, porque eles já tiveram tanto o período em casa, já perderam tanto, né? E o Leãozinho tocou num ponto muito interessante, que é essa questão do atraso na questão pedagógica. Inclusive, durante esse começo de ano agora, muitos pais estavam ali naquela questão volta, não volta e tal, e eu me lembro de um dos pais ter falado na sala do meu filho, olha, eu tenho uma criança de oito anos aqui em casa analfabeta, porque ainda não aprendeu a ler e escrever, está no segundo ano e não sabe ler e escrever. Só que, além da questão pedagógica, que, claro, tem que ser olhada com atenção, essa questão da volta, da ressocialização, tem que ser olhada em primeiro lugar e depois a gente pensa no aprendizado, porque isso é mais fácil de recuperar do que todo esse dano psicológico, a gente pode dizer assim, que as crianças sofreram. Ou tem que ser paralelo. Na verdade, vai ser paralelo, porque na escola ela vai ter a requisição de ter que apresentar os resultados, isso é ótimo também. Mas sem cobrança exagerada, né? Não, mas a escola, exatamente. O que a gente vê é o seguinte, a criança, quando ela tem um ensino presencial, ela olha no olho, ela presta mais atenção, ela vê os amiguinhos, ela não se dispersa, até porque aquele ambiente já está programado na cabecinha dela, que é a escola. É diferente do que dentro de casa, por mais que ela seja amadurecida, porque a casa tem esse lado todo de relaxamento. Então, vamos lá, paralelamente vão ocorrer essas adaptações. A escola, evidentemente, está sabendo lidar com essa dificuldade que as crianças estão tendo e, melhor do que isso, os pais podem auxiliar as crianças até como se ressocializar. falando com elas, olha, quando você chegar lá, como é que você vai falar com o teu amiguinho, né? Como é que foi o dia? Você perguntou, você brincou, você fez o quê? Ou seja, nós, enquanto adultos, podemos perguntar para a criança, no bate-papo do dia-a-dia, como foi o dia dela e até saber como foram as reações. Entrar em contato com a escola, saber se está indo bem, se ela ficou muito tímida, porque temos inúmeros casos de crianças que eram expansivas e perderam aquela habilidade... Perderam a espontaneidade. Espontaneidade, não é? Porque ficam naquela situação. Então, o que fazemos diante disso? Vamos mostrar à criança como ela pode reagir mantendo o distanciamento, mantendo o padrão de segurança, mas, ao mesmo tempo, podendo viver. Ensaie. Pega a criança, vem cá. Olha, como é que você faz quando você vê o teu amiguinho, né? Olha, como é que foi lá quando o amiguinho pediu para você o lápis emprestado? Quando pediu para comer um pedacinho do seu lanche? Como é que você fez, né? Então, conversar, isso de preferência, assim, naquele momento da refeição, onde todo mundo tem que estar com os aparelhos eletrônicos desligados e poder olhar e conversar. E é um momento descontraído, sem DR, né? Sem DR, pelo amor de Deus. Tá. E aí, como é que a gente faz para transformar o protocolo, que é uma questão que até para a gente, muitas vezes, né? A gente esquece, desce do carro sem máscara. Ai, meu Deus do céu, saia correndo para mim. Eu não sei se é impressão minha, mas eu tenho a impressão que eles se adaptaram melhor do que a gente. Não tem dúvida. Eles tiram meio de letra para algumas coisas, né? Mas eles acabam se esquecendo. E aí, a gente precisa, muitas vezes, ficar nesse papel de lembrar o tempo todo. Mas também não pode ser uma coisa pesada, enfadonha, né, Suzy? Não, tem que ser realmente uma lembrança. Olha a máscara, oi. Sabe, fazer como se fosse um bordão, para que eles saibam que aquilo ali é a rotina. Porque tudo é hábito. E como muito bem disse o Leão, as crianças se adaptaram melhor do que nós. Nós tivemos uma dificuldade porque, evidentemente, é uma coisa, e até porque a gente já tinha um padrão de anos, é uma coisa mais difícil. Criança se adapta com uma facilidade fantástica. desde que ela tenha o apoio dos pais nessa situação. Então, lembrar, falar, você tem que fazer. Só que vamos ver o tom de voz, vamos ver a velocidade que se diz, não é dando uma bronca. Oh, de novo? Cadê a máscara? Não, não passou. Você falou uma coisa fundamental, o tom de voz. Como eles são ligados no tom de voz. Com certeza. É como eles percebem a intenção que está por trás do tom de voz. Exatamente, exatamente. E até o medo, nós é que transferimos para as crianças, através da nossa reação, do tom de voz que a gente tem, da velocidade que a gente fala, porque pode observar, quando a gente fala muito rápido, se o assunto é delicado, dá a impressão que a gente está dando bronca, que a gente está sendo agressivo, né? Sim. Quando você está alegre, não. Então, o tom de voz e a velocidade com que a gente fala é importantíssimo quando for para corrigir, quando for para ensinar alguma coisa, quando for para dar algum tipo de orientação. Fale mais lentamente, tente fazer, estabelecer o olho no olho, que isso faz com que a criança se ligue. É como se ela voltasse para a realidade. E tudo num tom mais leve, não é? Até porque a gente tem que trabalhar com isso agora o resto da nossa vida, não é? Porque está aí, temos que fazer essa adaptação. E a melhor forma, como eu sempre digo, é ser positiva. Ver assim, aonde isso nos ajudou? Aonde isso está sendo positivo? Você veja que até o nível de infecção, que era muito comum a infecção intestinal, diminuiu de uma maneira absurda. A própria questão da gripe diminuiu, né? A gripe assim, que tinha o A1, o N1 e tal, diminuiu em decorrência desses tipos de higiene que nós estamos fazendo. Quer dizer que está funcionando, né? Está funcionando num todo, não só para a questão da Covid, mas como uma questão de saúde. Não só para a gripe normal, né? Exato, para tudo. Realmente, o nível de infecções diminuiu, porque todos nós estamos mais cuidadosos com a higiene das mãos e esse contato. E a gente via os japoneses usando, a gente achava estranho isso. Achava absurdo, né? Falava assim, absurdo no sentido, nossa, como é que consegue, né? A gente via, mas por outro lado falava, nossa, como eles são precavidos, ou até, nossa, como eles são medrosos, muitas vezes a gente já vinha com esse julgamento, né? E agora estamos todos aí, né? Precisando fazer isso. Tirando o sapatinho, andando com meia dentro de casa, né? Quer dizer, todos nós mudamos o nosso padrão e a higiene está dando uma qualidade de vida para todos nós. Então, é isso que eu quero lembrar. Se por um lado nós temos uma certa limitação, por outro tivemos um ganho, porque realmente a nossa saúde fica melhor, porque estamos todos tomando um cuidado muito maior com a questão da contaminação geral. Não só com relação à Covid. A gente sabe que as crianças têm fases diferentes, né? De acordo com o período que elas estão vivendo, elas têm necessidades, inclusive físicas diferentes, né? Será que vai ficar algum tipo de problema psicológico, principalmente para aquelas crianças que estão naquela fase do contato? Porque tem um momento, se eu não me engano, acho que quando eles estão na terceira série... Ah, eu penso muito sobre isso. Eles têm muito essa coisa do pegado físico. Os meninos, principalmente, parece filhotinho de cachorro que precisa se morder, precisa se pegar, precisa rolar no chão e tudo mais. E eles não estão podendo fazer isso, nem nas brincadeiras não estão podendo se expressar como sempre se expressaram. Pega, pega, deve ser tipo, taca alguma coisa, não sei. Estão tendo que adaptar, estão tendo que inventar. Será que vai ficar algum tipo de efeito colateral aí para o futuro? Como fazer para que a gente supra essa necessidade que eles têm? Bom, que já temos um efeito, nós temos. As crianças estão muito mais ansiosas, as crianças estão muito mais enervadas, você vê que elas estão mais agitadas e também tem a questão do humor. Elas ficam mais irritadiças em decorrência de terem uma privação que é natural. Como é que nós vamos lidar com isso? É dar à criança possibilidades dela gastar essa energia de alguma forma positiva. Então, logo, logo teremos a vacina, se Deus quiser também para as crianças, né? Então, a gente vai ter um padrão de maior segurança. Mas, enquanto isso, vamos fazer com que as crianças gastem energia. Porque grande parte disso que a gente observa, que é de ansiedade, depressão, angústia, é porque a criança, ela fica contida na sua energia e não gasta. Então, todas as atividades que nós pudermos fazer dentro de casa ou no espaço aberto, que possa fazer a criança pular, correr, sabe? Coisas físicas que ela possa gastar energia, já nos ajuda para diminuir este grau de ansiedade e esses transtornos que a gente tem. Outra questão, ela não pode ir lá agarrar o amiguinho, mas você dentro de casa pode falar com ela no sentido de, olha, vem aqui, nós estamos aqui já protegidos, evidentemente, já estamos todos com a vacina, com tudo aquilo que é possível. Então, você mostra que ele pode gastar aquele afeto, aquele contato de uma outra forma e que tudo isso vai passar. O que a gente tem que colocar na cabecinha das crianças para que isso não vire um trauma, para que isso não vire alguma coisa muito ruim na vida, é mostrar sempre uma esperança, que tudo vai passar, que vai ter um momento de curtir e vai ter mesmo, porque essas coisas são transitórias. E isso foi um grande aprendizado para todos nós, como eu sempre digo, para a gente aprender a valorizar o que a gente tem e dar resiliência ao ser humano, porque o ser humano também estava assim, qualquer coisinha estava péssimo, agora não. É curioso que entre os jovens e os adolescentes, parece que a resistência foi muito maior, né? Ou a gente viu aquele rebelde que ia para a rua mesmo, ia para os barzinhos e ficava lá com todo mundo enturmado, mesmo sem máscara, ou então aqueles que se fecharam no quarto, nos joguinhos eletrônicos, nas coisas, né? Verdade. Foi estranho isso, né? Com certeza. E eles têm essa perda, porque perderam aquele contato que era muito importante, que são os treinos que a gente fala, é do beijo, é do abraço, é do conversar com um amigo, é até de ter a discussão ali in loco, né? Que vai fazer com que a gente crie argumentos e não fique só na digitalização. Porém, eu sou muito positiva, eu acho que tudo isso é um passo para que a gente possa, daqui para frente, valorizar muito mais as coisas que realmente têm valor e que os pais sempre fiquem atentos. Eu sempre digo, está muito tempo lá no quarto, está fechado? Vai até lá, conversa, não para ficar rígido, vigiando, não, mas para puxar, vem cá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vem aqui me ajudar para a gente fazer uma comidinha, vamos aqui organizar, vamos ver esse filme juntos, puxe. Porque é muito importante, porque o adolescente, via de regra, ele é extremista. Ou ele vai para... Sim, o amor de Deus. Sempre, porque ele ainda está se pesquisando, ele ainda está vendo. Então, ou ele vai e fala assim, ah, não preciso de nada, eu sou autossuficiente, eu sou invencível. E não se mete na minha vida. Exatamente. Mas aí, cabe a você, dentro desse espaço, mostrar que é para vir para cá sim, é para conversar sim. Olha que bom, a gente tem a possibilidade de ficar todos unidos. Quantas famílias estão separadas, porque nesse momento não podem realmente se aproximar, porque tem alguém doente, enfim. Então, mostra o lado positivo, mostra a ele que ele é muito feliz por ter aquilo que ele tem no dia de hoje. Ter a família, ter o pai, ter a mãe, ter o teu amigo, ter o irmão, enfim, ter as pessoas que ele tem, para que ele não fique olhando para trás e fique se lastimando. Isso é muito ruim, porque faz a pessoa ser negativa. E esse negativismo gera dor, sofrimento, depressão, ansiedade, uma série de transtornos. Então, a visão da vida que nós temos é fundamental passarmos para os nossos filhos. Então, é para a gente encerrar, acho que como um bom recado final desse papo, que foi excelente, foi incrível, como sempre, é a gente ficar realmente muito atento, até para ver se a gente precisa intervir, né, de alguma forma, com algum tipo de tratamento para essa criança, para esse jovem, que pode estar tendo alguma reação, algum efeito colateral muito maior do que o esperado para esse momento, né? Sim, sim, eu sempre digo que os pais têm que ficar atentos às ações dos filhos, como é que eles estão reagindo. O que que é? Mudou o padrão? Ficou muito mais agressivo? Ficou muito mais triste? Ficou muito mais calado? Fique atento, porque alguma coisa tem. Então, vá em busca de auxílio, porque tudo pode ser resolvido. Obrigada, Suzy! Obrigada, eu! Olha como é bom conversar com a Suzy! Parece que a gente está na sala de casa, se batendo naquele... Que delícia! Eu fico muito feliz, viu? Um beijo grande! Para fazer contato lá no Insta, arroba Suzy, com Y, underline, Camacho, com CH. Arroba Suzy, underline, Camacho. Obrigada! Obrigada, Lívia! Até mais! Obrigada! Bom, a gente adora você! Ai, eu adoro você! Obrigada! E aí 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 E aí